Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mãe e Filha. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês uma sopinha de macarrão super simples, mas muito gostosa. Nós reunimos todos os ingredientes que a gente tinha aqui na geladeira. Super rápida, prática, espero muito que vocês gostem e vamos agora para os ingredientes para iniciar essa receita. Para essa receita eu vou utilizar esse modelinho aqui, esse tipo de macarrão. Tem dele menorzinho, mas a gente gosta desse tamanho aqui. Aqui nós cortamos bem pequenininho e já pré-cozinhamos a cenoura e batata. Aqui a gente está usando cebola roxa, mas pode ser a branca também. Linguiça calabresa, aqui a gente pegou o que sobrou coxa e sobrecoxa, picamos bem pequenininho e minha mãe já temperou com alho. Temperar gosto, açafrão, sal, aí nós vamos colocar pimentão, esse aqui é o vermelho, manjericão picadinho, uma colher de sopa de óleo e aqui nós temos um caldinho de frango, sabe quando você cozinha o peito de frango, já temperadinho e quer reaproveitar? Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Agora bora iniciar que a gente vai iniciar fritando primeiro a calabresa. Bora com a gente iniciar essa receita? Então vamos colocar a mão na massa. Ó, aqui agora a panela já esquentou, vamos colocar o óleo e fritaremos a calabresa. Aqui a gente pegou, eu piquei um gominho inteiro de língua e essa calabresa. Bem pequenininha, agora a gente vai fritar ela. Já volto pra mostrar quando ela estiver pronta pra gente ir pro próximo passo. Pronto, gente, agora aqui a gente vai voltar pro potinho e reservar pra gente iniciar agora a fritar o frango. Vamos colocar o frango e dar uma fritadinha nele. Lembrando que a gente tá usando uma coxa e sobrecoxa, tá gente? Pronto, gente, ó, a gente já deu a selada no frango. Aí agora vamos adicionar a cebola. Pronto, agora vamos adicionar o pimentão. Pronto, agora vamos adicionar o pimentão. E agora já começa a colocar tudo. E vou colocar a cenoura e a batata. Já tá um cheiro gostoso. Nossa, tá muito bom o cheiro. Aí agora eu vou colocar a água. O caldo, né? É, que é o caldo, né? De frango. De frango. Pronto. O que a gente vai fazer agora... Aqui agora é abrir fervura e cozinhar o frango, né? É, porque o macarrão é rapidinho, então ele vai crescer por último. Já voltamos. Prontinho, gente, ó. Nosso caldo já começou a engrossar. Cozinhou o frango. Vamos adicionar o macarrão. Pronto, agora. Só esperar. Aí jogou com o manjericão, não é? Uhum. Né? Eu vou colocar aqui, ele passa todo aquele sabor especial. Pronto. Pronto, gente, ó. Tá pronto. Agora a gente vai finalizar colocando a calabresa. Pronto. Prontinho. Agora a gente vai servir no prato, fazer a foto e já voltamos pra mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Já fizemos a foto. Fizemos esse prato lindo, olha. Coloquei umas folhinhas de manjericão aqui no meio também. E o cheiro tá maravilhoso. E é isso, gente. Essa foi nossa dica de hoje. Essa sopa deliciosa. Que eu espero muito que vocês tenham gostado. Super prática. Façam em casa, tá? Super vale a pena. Que reúne tudo que tem na geladeira, né? Gostoso e vira essa maravilha aqui. Deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com os amigos. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!